Dia após dia Começo a encontrar Mais de mil maneiras De amar Aqui nessa cidade O pôr do sol e a paisagem Vem beijar o ar Doar felicidade Tudo azul Adão e Eva E o paraíso Tudo azul Sem pecado e sem juízo Tudo azul Sem pecado e sem juízo E todo dia livres Dois passarinhos Cantar Canta pra esse amor Super estar Sempre com Sempre com tudo Pra esse amor Super estar Sempre feliz Dois 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 Dois